De acordo com os dados do Sistema da Corporação Voluntária de Jaguaruna, foram atendidas de janeiro a junho de 2013 628 ocorrências. Em 2014, neste mesmo período, foram 718, o que representa um aumento de 12,5%. Mas o que chamou a atenção mesmo foram os números relacionados aos atendimentos de disparo de arma de fogo. Foram sete até agora. O ano passado acho que não deu três ocorrências dessa natureza, então praticamente o dobro esse ano, só no primeiro semestre. Então a gente vê um aumento significativo na nossa região. A ocorrência de grande destaque foi no Carnaval, no Camacho, onde houve disparos de arma de fogo no meio dos foliões, onde foram atingidas algumas pessoas. E também teve esse último, que foi um possível acerto de contas, no Sangão. E também a vítima veio a óbito. O número de ocorrências relacionadas a acidentes de trânsito também surpreendeu os bombeiros voluntários de Jaguaruna. Foram 160 neste primeiro semestre, número que representa 22% do total das ocorrências atendidas, a maioria delas motivadas por excesso de velocidade e por condutores alcoolizados. Em relação à bebida é possível evitar, até porque se beber não dirige, a gente vive batendo nessa técnica. O condutor, sob o efeito do álcool, perde totalmente o reflexo, e além dele pode estar causando danos a outras famílias, a outros pedestres e motoristas. Em relação aos atendimentos de combate a incêndio, o relatório aponta que as queimadas nas vegetações ainda prevalecem. Foram 37 neste ano. Segundo o comandante, antes de realizar este tipo de atividade, é necessário consultar o bombeiro voluntário que estiver de plantão, já que se o autor for pego em flagrante, pode responder por crime ambiental. O pessoal vai até a fogo em lixo, e próximo à vegetação seca, onde esse incêndio se alastra, sai fora do controle, onde a gente precisa ser acionado para controlá-lo, até para não pôr em risco residências ao redor desse foco de incêndio. Os bombeiros voluntários de Jaguaruna trabalham com equipes em rodízios de plantões, sempre 24 horas, disponíveis para qualquer ocorrência. Estamos dando conta de todo o trabalho, graças a Deus, e a população precisando, é só ligar 199 3624 1213, que a gente está pronto para atendê-los. Obrigado. 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 Obrigado.